Bata nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Uou, uou, uou Lua, Espartano que sensou A rua, a rua Freestyle de madrugada Perante a luz da lua Espartano que sensou A rua, a rua Uou, uou, uou Eles vão gritar que é a rua Mas a rua não é a cara de ninguém É tipo falar que é a cara de SP Mas quantos em SP tem? Hein? É como ser um SBP E tá rodeado de inseto Ou no fim você perceber que você que é o inseto E não é tão completo É tão complexo ter asa, bater ela e voar Difícil é enxergar seu pé e ter coragem pra caminhar Difícil é enxergar a estrada e não querer tá lá Mas você já escolheu o caminho Não tem como mais voltar Hein? Ah, é assim que eu faço É assim que eu ajo Eu sou tão ágil É tanta flexibilidade que parece que eu tô pagando pedágio E você não entendeu que eu sigo sorrindo Os cara falou de vagabundo Eu vagabonde Pois eu sou um samurai escrevendo pergaminhos Você é um vagabonde escrevendo pergaminhos Aí você vai ver que o destino ou ele é derradeiro Aí você foi igual que o Fupanda Viu o Kung Fusão E viu no espelho que não é um dragão guerreiro Fusão, se eu tô seguindo o meu caminho Eu posso voltar de onde eu vim Você não entende? Fica no quase Por causa que é desse jeito Quando você tá errando na vida Volta pra sua casa Retorne à sua base Porque é de lá onde eu vou tirar as minhas forças Eu sou um inseto Realmente a minha rima emana Só que até o minúsculo dos insetos Tem que devorar o leão que falam que comanda essa savana E sem mim O que iria acontecer? Não sei Mas eu vou te explicar E todo mundo tem que falar que é a rua Que é a cara de SP Que eles precisam de um rosto Para alguém vim se espelhar Família Quem começou foi o Six Muito barulho pra quem gostou das rimas do Six Obrigado pela palminha Muito barulho pra quem gostou das rimas do QRZ QRZ 1 a 0 Mas aí Nada está perdido Porque é tudo que vai Volta Vou botar vazio pro alto Vem geral É a última semifinal Daqui a pouco a final vai chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Última semifinal A final já vai chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E ele volta Volta ele caralho Ele é caralho Ele é caralho Se essa rua Se essa rua fosse minha Ela não brilhava mais que eu E não é sentido de mostrar o tamanho da minha imensidão É mostrar tudo o que nós viveu É mostrar que às vezes eu tenho a minha corrente enferrujada E que esses caras pra mim sempre é um traíra E eles veem minhas ideias que elas são tão brilhantes A ponto de pensar que minha corrente brilha Porque eu sou um jovem titã Que escapou da minha torre E eu mostrei como os astros locomovem É que eu vi um jovem titã Que quando cresceu virou um titã louco E matou a sua filha É tão jovem Por isso que eu não quero ser assim Mas eu tô pronto Para vir pra essa terra Eu sou uma estrela Eu sou feito estelar Abdiquei do meu trono Pra vir salvar sua terra Você vai salvar minha terra Eu entendi Mas no Zuterno Você é estelar e eu Ravenna Você quer ser meu pai Mas eu já vive esse inferno Você falou de corrente enferrujada E eu entendi Cusão A sua corrente é enferrujada É de Kratos Pois seu passado te mata E ela é enterrada no chão E aí que você percebe Que a tela não é meu mundo Vagabundo Isso é tão profundo E você falou de ser Hulk E ser dominador Mas eu sou tipo Galactus O seu ego em volta E você dominando O seu próprio mundo E eu entendi que você é prego Você é um titã louco E esse é o fardo que eu carrego Enquanto eu me sinto em Omogander Pois eu dei tantas voltas No meu passado Que eu tô rodeando o meu ego Terceiro 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 É isso Família Vocês pediram o terceiro Mas é direito do MC Aqui de votação Certo bem rapidinho Aqui só pra ter certeza Essa é o terceiro round O que começou foi o QRZ Muito barulho pra quem Quero sou décimas do QRZ Muito barulho pra quem Doce ou décimas do Se X É isso Terceiro 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 Na casa Família Já joga o mão pro alto Já vem geral 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 Que eu sei que o PH Já bolou Tu grita ali Que eu sei que ele vai puxar É pra pegar de surpresa Assim ó Nunca perdeu nada pro ref Então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E como que você quer ganhar Se você tem medo de perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E veio Uou 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 Tem caralho Tem caralho Tem caralho Tem caralho Ropou Ropou Rá Na mais linda poesia Eu vi a vida mais feia Tanto corre Tanto tropeço Que as vezes me perguntam Se eu sou digno de estar na ceia Eu não sou Judas Não tive nem 12 seguidores Eu tive só uma pessoa Que me ensinou sobre amores E aí eu percebi Que não vai ter terra E nem canterro Pois eu sou o Macássia No inferno Que nasce em flores Todos nós Somos dignos de estar na ceia E sua ideia é o aniquilo Ou você acha que um pai Que se sacrificou pelo mundo Vai negar comida Para o próprio filho Eu acho que não Cusão Porque nem sante ceia é santo E nem todo santo Vai ver na ceia E nem todo santo Vai chegar Vai olhar para sua cara Vai ver suas ideias E falar que sua vida é feia Vai falar Ela é glamurosa Você vive com um boot confortável Infelizmente o que está te quebrando Nesse conceito É mostrar que o seu ego É inflável E ele vai dizer Isso é lastimável Eu vou mostrar que sua ideia Aqui é feia Porque antes eu tive que ser Um surfista das dunas Para o dia me tornar Um capitão de areia É claro que ele não nega comida Para o filho Mas pensa se foi em vão O pai não nega comida Para o filho Mas nega a criação É fácil estar ausente Eu entendi uma parada Sem ceia Você passou doze Mas foi na décima terceira Que entendeu o poder das casas Eu entendi o poder das casas E eu entendi que todos esses caras Quando vieram me enfrentar Tomaram coro Por causa que eu vi Uma geração tão genérica Que tinha vários de bronze Vários de prata E poucos de ouro Mesmo assim Eu continuei Eu mesmo Rimando toda semana E eu não fui a geração De poesia acústica Mas eu peguei meu arco e flecha Feito capricorniana Eu acho que não vai Ter um cavaleiro de areia E aí eu percebi O peso desse versado Onde todos os MCs Querem mandar rimar quente E dar uma dioga de cisne Com o coração tão congelado E aí eu entendi Qual que é o poder Meu aliado Eu navego tão fundo No mais mar gelado Para ver a face De quem me criou E poder tocar o outro lado Então você foi tão fundo No mar mais gelado Perante toda a sua arrogância E toda a sua imensidão Aí você tinha que escolher Se você morresse de frio Hipotermia E ver que você não é tão forte E não aguentava essa pressão E ver que no mar de Leviatã Nem Moisés consegue atravessar sozinho Por isso que eu sou inconsequente Eu sou um cara que vaguei Todo esse deserto Mas o meu cajado Às vezes não tem força Para abrir as mentes Ae família Papo reto Foi o puro freestyle A pura poesia Merece mais esse terceiro Então muito barulho Para esse terceiro O round É isso Voltem com consciência Quem começou Foi o Six Muito barulho Para quem gostou Das rimas do Six Agora Muito barulho Para quem gostou Das rimas do QRZ É isso QRZ É isso É isso É isso É isso